Ter um plano de negócios validado pelo Sebrae São Paulo. Este é um dos pré-requisitos para que você, microempreendedor individual, tenha acesso ao financiamento sem juros do programa Juro Zero, parceria entre o Sebrae e o Governo do Estado. O plano de negócios funciona como um mapa e te ajuda a enxergar as reais necessidades de investimento da sua empresa. Nunca fez um plano de negócios? Fique tranquilo, um consultor do Sebrae São Paulo vai te ajudar na elaboração e quando o plano for validado, você terá acesso ao crédito. Investir na sua empresa nunca foi tão fácil. Tá esperando o quê? Acesse jurosero.sebraesp.com.br e saiba todos os detalhes sobre o programa.